Escojo você 10 mil vezes Que quero um outro mais Que possa imaginar Senhoras e senhores, sejam todos bem vindos ao canal Mildon Tosquivo Tosquivo sou eu, Tosquivo é o nome do canal Eu sou o vosso supervisor da informação moçambicana Vocês devem se inscrever já para poderem receber notificações de primeira De tudo, de tudo mesmo que tem a ver com a nossa comunidade Nós vamos desenvolver e vamos mandar para vocês Então o que eu peço para vocês é só se inscreverem, ativarem o sininho, compartilharem E também se está me ver no Facebook, Caio de Paraquedas Pode seguir também, é bem vindo sempre Para poder acompanhar as notificações daqui do canal Hoje é mais um dia de trabalho para fazer entrevista Tal como eu faço todos os dias Depois eu posto para vocês Para vocês poderem ver, depois deixarem os vossos comentários Hoje não fugi a regra Hoje também estou aqui para fazer mais uma das entrevistas Essa eu digo que vai ser melhor Porque esta retrata uma vida de uma grande batalha De um jovem que está aqui conosco Que começou muito cedo numa área de jardineiro Vocês vão perceber já já Porque ele vai deixar cair tudo Aquilo que vocês já ouviram Aquilo que vocês já pensaram Aquilo que vocês já ouviram falar Mas não tiveram a oportunidade de ouvir dele Hoje ele vai deixar cair Nós não paramos não E nós e nós deixamos tudo cair Tudo vai se falar aqui Tudo, tudo vai ser tratado Então não há mais de que É só se inscrever Deixar o like Compartilhar Nós já vamos cumprimentar aqui o homem Que está aqui ao nosso lado E na verdade estou na casa dele Para fazer essa entrevista E estamos no jardim fora Depois a estufa, não é? Ah, ele acaba de me ratificar Que não é jardim não É estufa Porque é lá onde é produzido o produto Depois sai, não é isso? Então, depois vamos apresentar A estufa do homem Vamos ver os tipos das plantas que estão lá Vamos ver Ele vai nos dizer os nomes De cada planta que está lá Na estufa Então, aguardem a entrevista Ou subscrevam Para poder serem notificados de primeiro Eu vou já Eu dizia que Já estamos aqui com o homem Mais conhecido pelo homem das plantas Aqui na vila Ele faz esse trabalho É jardineiro o seu trabalho, não é? Sim, sim Apresente aí o homem Homem das plantas Seja bem-vindo ao canal Milton Deskive Cumprimento as pessoas que estão a te ver lá Do outro lado Boa tarde Estás aqui para uma entrevista É isso aí, não é? Ele ainda não participou Se for então Basicamente ele pode ter algumas falhas Então o homem está aqui conosco Tal como eu dizia Ele não está habituado às câmeras Mas hoje ele vai estar nas câmeras Porque o trabalho que ele faz Merece sim ser exposto Para vocês poderem ver Merece ser apresentado a vocês Porque vocês Vocês não podem saber de tudo Sem que a Málida faça nada Então nós temos que fazer esse trabalho Para poder mostrar a vocês E vocês vão simplesmente ver o trabalho Vocês vão contactar o homem E também vou te mandar um desafio No final do programa Mas que vai servir de anúncio Percebes? Ou podemos mandar agora Não tem problema Ok Qual é a minha visão? A minha visão é Eu tenho pessoas que vão me curtir lá em casa Vão saber do seu trabalho Depois deste vídeo Percebes? Sim, sim Então eu gostaria que tu As pessoas que te contactarem Depois deste vídeo A precisarem dos seus serviços Basta dizerem o meu nome Dizerem que Nós vimos o seu trabalho Nós vimos que você faz isso no canal Basta mencionar o meu nome Você tem que pelo menos dar um desconto De pelo menos uns 10% Percebes? Tipo Eu estou a vender O teu trabalho É só perceber Então Daí as pessoas vão te conhecer Percebes? Sim, sim Onde iria fazer o jardim Daí Depois de fazer o orçamento Não é? Do trabalho que iria fazer É daí que eu vou poder descontar um pouco Conforme você disse ou pediu Para que eu desconto nas pessoas Nos clientes Você não quer perceber Sabe por quê? Estou a perceber Ali o que acontece As pessoas que vão te contactar Nunca te viram E não conhecem nada de si Percebes? Percebes? Depois deste vídeo Eles vão te conhecer Eles vão te chamar Para você fazer serviços Percebes? Percebes? Há pessoas que querem Há pessoas que querem Mas não sabem quem faz E se conhecem Basicamente é uma pessoa que está longe Está longe, sim Então Você está perto Você pode fazer esses serviços E Tens que dar desconto mesmo Desconto Desconto E dar Porque sempre dou Não é pela primeira vez E também Não tem que faltar um bocadinho Na parte de esquiva Porque Tipo Sepa Se o número for elevado Você também Coloca uma partinha de lado Depois Uma partinha de lado Depois me chama Ou vou vir levar para a sopinha Bem Dessa parte Do seu lado Não vou dar Tipo Alguma coisa Assim Mas sim Vou fazer uma coisa Ah Que Virar de lembrança De lembrança Um dia disso Ah ok Não sendo Coisas temporais Por exemplo Do dinheiro Mas Alguma coisa qualquer Atualmente Todo mundo Obtende dinheiro Porque o dinheiro Faz com que a pessoa Faz o que ele quer Então Você até pode escolher Me dar uma certa coisa Eu não nego Mas pelo menos uma partinha Para mostrar que Ah Sou eu que fiz com que as pessoas Ah De outra parte Conhecessem Bem Dizendo dessa parte Ah É que um dia disse né Ah Posso vir fazer um jardim bem bonito Na sua casa Ui E daí vai ser uma coisa inesquecível Exato Ah Não sendo de dinheiro Porque o dinheiro É uma coisa temporária Eu sempre vou dizer E você sabe disso Que é uma coisa temporária Já um jardim Sempre Que estiver a querer relaxar Ou bater um copo de vinho Estar ali dentro da relva Apreciando Apanhando aquele oxigênio Ah Ah Aquele oxigênio das plantas Estando ali Tomando Ou seja Um copo de refresco Ou vinho Empreendendo Ok Está percebido E Nós Somos o canal de esquiva Não sei se você já ouviu falar de nós Mas nós sempre Ah Optamos em trazer informações Que as pessoas Necessitam saber Aquilo que nós achamos que as pessoas Dão Dá para saber Ah Nós trazemos aquelas coisas Para isso Então O que que vai acontecer aqui O que vai acontecer aqui O meu cameraman está a rir Ok Mas o que que vai acontecer aqui Nós Somos Ah Não somos pessoas Que Que Ouvimos os murmúrios Nós preferimos perguntar a própria pessoa Porque há certos murmúrios Em todos os tipos de pessoas Há pessoas que murmuram sobre mim Às minhas costas Eu não sei Há pessoas que param atrás de si Você não sabe Então Isso é bem Isso é não faz Não é? Para cada pessoa Passa dessas coisas Então Eu não gostaria que tu Ficasse surpreso Se nós perguntarmos O que nós queremos saber Né? Nós não tratamos murmúrios Nós sempre optamos em perguntar Então Ah A primeira questão Que nós temos para ti Esse nome do homem das plantas Foste tu que se deste Ou foram as pessoas que te deram? Tipo Você se deu automaticamente Ou as pessoas que te deram automaticamente? Bem Esse homem das plantas Ok Que eu fiz uma conta no Facebook Em que a maior parte das pessoas me conhecem através desse nome Esse nome foi oferecido Ou Fui dado né? Pelo diretor da minha escola Diretor da sua escola? Ele sempre me chamava desse nome Sempre que me vinha ali na escola com carinha de plantas Sempre que me vinha ali nas aulas práticas da agropecuária Me chamava de homem das plantas Já eu acabei gostando desse nome E fiz uma conta no Facebook E aí foi fácil e rápido me conhecer e ter fama né? Ah Você tem fama? Dizendo isso É que a maior parte daqui de Leonde Me conhece Ah sim Desse nome? Desse nome Mas isso parte da escola? Tipo O nome parte da escola Com que idade tu tinhas naquela altura em que te deram esse nome? Mais ou menos em que ano? Estavas a fazer que classe? Foi em 2014 E 14 Ai Esse cara achei da longa e fora Foi em 2014 Em 2014 até hoje você ainda se chama homem das plantas E a cada dia que passa Aquele meu nome Acabar Citar embaixo Crescendo aquele homem das plantas Então gostarás de trocar esse homem das plantas? Bem Ah Nome né? É uma coisa introcável Ah Trocar nome Não é fácil Não é uma boa coisa né? Uhum Dizendo isso Não gostarás de trocar? Não posso trocar Ok Mas como é que tu Como é que começa a tua paixão no mundo das plantas? Como é que você vê? Como é que você descobre a paixão das plantas? Como é que você entra? Bem Cada um tem seu lado É Em que É basicamente uma arte Isso aqui é uma arte que tu fazes? Sim sim É uma arte sim Então basicamente todo indivíduo tem uma arte então Só falta descobrir se acaba Eu estou ligado à arte X Então como é que você descobre que a tua arte é das plantas? Não explica ainda Bem Dessa parte Dessa parte Dessa paixão Ok Esse tipo de coisa né? Uhum Nós de agora é uma coisa da muito tempo Ok Desde criança eu sempre gostava de plantas Uhum Quando eu brincava daquela coisa de matope Tipo fazer uns carros casas Até passeios até portões de casa E a tua casa era a melhor ali? A minha casa era a melhor era cheia de plantas Sim Isto é É uma coisa né? Que nós fazíamos de matope Depois levaram as flores de capim assim Ok Fomos ali assim 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 Já Há anos atrás Antes de começar a fazer esse trabalho Uhum Eu gostava muito de Quando eu for a ver plantas numa casa assim Uma casa qualquer Entrava e pedia aquelas plantas Mas só que não chegavam de pegar Também não parei Uhum Já 2014 Foi o ano em que comecei né? A ter desejo A ter desejo A ter ideia Com a planta Com a planta né? Ok Ou de multiplicar ou Duplicar Ou fazer nos vasos né? Uhum Antes disso aí Depois de fazer essas plantas A primeira coisa que me apareceu na cabeça Fui pedir Aliás fui chamar Fui dizer o meu professor da agropecuária da minha escola Que eu faço trabalho Que eu faço trabalho X Já o professor ficou surpreendido Eu queria saber porque eu fui o único Na sala Na sala Não na escola né? Ok Eu gostava muito de plantas Ele quis vir ver o trabalho E com ele até aqui Ah aquilo que tu O que você fazia depois do sexto ao professor Estava aqui em casa Estava aqui em casa as plantas Ok E ele veio até aqui Veio O professor gastou tempo Saiu da escola até a sua casa Bem É isso que você deixa a dizer É isso aí mesmo Ele veio ver o trabalho Ok ok E daí ele me levou até o diretor da escola Ok E daí comecei a ganhar mais vontade né? Com as plantas Com as plantas Porque Ele não chegou a te fazer desanimar né? Exatamente isso aí Acabei gostando mais a cada dia que passava Ok Isso em 2014? Em 2014 Enquanto chegava na escola e apresentava ao diretor O que o diretor disse? Diretor da escola Diretor também quis vir ver o trabalho Uhum Também veio ver o trabalho Foi a segunda pessoa Que veio ver o meu trabalho O professor Eu ouvi essa informação Essa informação estava aqui na matéria É o professor Arlindo É o professor Arlindo sim Eu já sabia da matéria E também foi o diretor a segunda pessoa A segunda pessoa que veio ver A sua arte Quando eu estava a começar Nem tinha acima de 20 plantas assim Ok Nos vasos Ok O que que eles fizeram depois de ter visto aquilo? Bem O diretor da minha escola Perguntou-me o que que Deseja O que que você quer Para que continue a fazer esse trabalho Ok Eu disse a ele Falta do material Para eu fazer esse trabalho Que tipo de material você necessitava nesse futuro? Oh Isto é Sementes Bolsas Ah ok Estrumes por aí em diante Ok A única coisa que o diretor Da minha escola Me deu naquele exato momento No mesmo dia Que tu ofereceu? Que me ofereceu Foi bolsas Ok Aquelas bolsas plásticas Ok pretas Ok Aquelas ali Oh Semanalmente Ele sempre me dava Eu também procurava do meu lado Tipo Carafas plásticas Cortando Fazendo vasos Por aí em diante Ok Mas nós não ouvimos assim Nós ouvimos um lado diferente Eu não sei se Como é que você vai ouvir isto Mas As pessoas dizem que O homem das plantas Entrou naquele mundo das plantas Porque Nós sabemos todos Que a disciplina da agropecuária Faz parte das disciplinas Que nós aprendemos na escola Sim Mas dizem que O homem das plantas E Você não 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 sabias disso Mas eu sei que Eu tenho que responder Ainda não sei Ok As pessoas diziam que Você era muito off Nas outras disciplinas Diziam que Você não apanhava nada Por isso Optou a estudar mais Mais agropecuário Porque é mais uma disciplina Prática Porque Os outros eram conhecidos na sala Você não era conhecido Porque ali não era prática Então Diziam que O homem das plantas Era muito off Só depois Veio a ser conhecido Como professores Depois de ter aprendido Agropecuário Que era uma A disciplina Prática E ainda por cima Diziam que Sempre Que precisavam De pessoas Para poderem Sanchar ali Fazer sulco Sei lá Você era a primeira pessoa Você era o chefe De toda a escola Bem É isso que vocês falam Eu não sei Mas espera Espera Você já ouviu isso Ou não? Bem Eu nunca ouvi Ok Esse tipo de coisas Eu apenas ouvi Ali quando Quando eu fazia esse trabalho Preparação de sucos Para indian Ok Eu conforme você disse Eu era o chefe Da escola Atenção Da escola Mas ele ganhou Este chefe da escola Por ser off Em outras disciplinas Segundo as pessoas Não sou eu São as pessoas Que dizem que ele Era off Nas outras disciplinas Apenas na agricultura Fiquei muito surpreso Quando eu vi isso Bem Acerca das outras disciplinas A matéria entrava Ok Mas A primeira E a única disciplina Que eu Sempre Coloquei Na cabeça Na cabeça E no coração Era a Grupa Qual É o que as pessoas dizem E até agora Ainda continua sendo a mesma coisa Ok E nós ouvimos que você fosse Com um dos professores da escola Basicamente Seja o Arlindo Para SPG Será verdade isto? Bem Nunca fui Para SPG Com ele Com ele Ok Mas Isso aí Estava no Tipo Era Foi um programa Programado Para irmos até lá Ok Só que não chegamos de ir Por causa do tempo Ah ok Ele sempre estava ocupado Por isso não chegamos de ir Ok Até Até No Instituto Superior de Politecnico de Gás Sim Ok Sabias desse significado? Sabia Ah ok Como não? Temos Vou interromper um bocado só para poder explicar isso Nós temos um programa novo Em que O nosso público alvo Será Os estudantes das escolas Em que nós iremos às escolas Vamos chegar de fora Vamos esperar os alunos já saírem E nós vamos fazer cada um parar ali Para poder perguntar Ah Isso Que nós criamos É o que? É um programa Denominado Decifrar sigla O que que será Decifrar sigla? Decifrar sigla É você nos dizer o significado da sigla Que nós vamos perguntar Então exemplo concreto é deste nome de INSPG Que significa Instituto Politécnico de Gás Então Se nós Chegamos Te encontramos no caminho Te cumprimentamos Depois te perguntamos Qual é o significado do INSPG Ah Não opte em negar de responder porque Ah Além de você errar Você vai aprender Porque Que não serão todos que vão ser perguntados Essa sigla E errar Os outros vão acertar Depois de você ter ver Você Depois de você ter visto Né? Ouvido assim que é Depois de você ter visto o vídeo Vai experimentar aprender Vai saber o significado Desta mesma palavra Então Não opte em negar quando nós Fazemos este programa Que vai ser Ah Um programa magnífico De aprendizagem De educação e de rendimento Aqui no mundo do INSPG E estamos aqui com O homem das plantas O homem que é digno Ah De ser off Nas outras disciplinas Mas apenas Só Tinha olhos Apenas Para Agropecuário Continuamos Ah Como é que tem sido A recepção das pessoas Com este trabalho Que tu fazes Como é que as pessoas te recebem Como é que as pessoas te olham Fazendo isso assim E eu sei que Aqui na Vila É apenas o único Ou seja És o único que faz isso Não é isso? Então como é que tem Sido a recepção das pessoas Como é que as pessoas te recebem Bem Acerca da parte do jardim Uhum 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 Da primeira casa Que eu fiz jardim Uhum Quando eu cheguei ali A pessoa Ou o clínico Quando viu o meu estado Né? O que aconteceu? Estava numa dica Ah! Este aqui não sabe nada Só quero brincar com Com as minhas plantas Ok Só quero me fazer perder tempo Ok Depois disso aí Pelo trabalho que eu fiz E você ficou motivado? Porque o cliente não acreditava Que as coisas sairiam bem Hum Conforme saiu no meu primeiro jardim Que eu fiz Ok E daí voltou a me oferecer mais um telefone Smartficão Um Smartficão? Dois Ah! Que o cliente me ofereceu Ok E daí apareceu um outro cliente Eu fui fazendo Assessivamente Aos poucos Subindo Portanto Até agora né? Mas você ficou motivado Pela sua primeira vez Por ganhar 1500 Você nem sabia Quanto é que vale fazer Um jardim? Você nem sabia Se poderias ganhar um celular? Epa Você caiu numa boa casa De princípio Bem Ah Nessa parte Nem sabia Uhum Nem do preço da planta Ok Nem do preço da mão de obra Do Do jardim Ok Daí Nem comprava nada Não O cliente só se sentia tipo Me dar o valor Que Que o cliente Que o cliente aguentava né? Tipo Me dar Mas atualmente tu vives na base disso não é isso? Vivo na base disso Você ganha com isso? Muita coisa Muita coisa Muita coisa? Gosteiras de trocar esta profissão? Ah Trocar? Ah já não Já não posso Hein? Não Qual é a outra que tu irias cair nela? Bem Se eu trocar bem Também não vou trocar Porque isso aí São coisas que eu gosto É um trabalho que eu faço com todo amor Estão percebendo Vendo uma planta morrer Meu coração Também Fica partido Bem Outro trabalho que Tu Posso fazer né? Era de formação de professores Sendo um professor de agropecuária Isso não muda Ah ok Isso vai continuar Vai continuar Então Estão 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 Porque todo mundo quer acabar na mesma coisa, você fez isso e é o único, até hoje as pessoas ficam admirados, tipo, uau, aquele gajo como é que é capaz, tá vendo? Você é... É, a pressão não falha, né? É, você é extraordinário, bro. Isso aí sempre acontece. Ok. Qual é a maior coisa que você já ganhou através dessas coisas que tu faz de jardineiro? A maior coisa que, tipo, até hoje você ainda vê que é pra graças ao jardim, eu ganhei isto. Bem, a maior coisa, né, que eu ganhei é porque consegui pagar matrícula, uniforme, caderno, todo material da escola, através desse trabalho, desde 2014 até 2019. Ok. Até então, agradeço muito a Deus por ter me dado essa área, essa noção de gostar de plantas. Ok. Por isso, também, também não é fácil isso aqui, né? Não é fácil, né? Precisa de uma grande paciência. Hã? Porque se não tiver paciência, pode acabar desistindo. Só... Qual é a coisa que possa nos fazer desistir? Bem, bem, já veio nesse tempo em que nós estamos, né? Pandemia? Nesse tempo de calor, não. Ah, calor, ok. Nesse tempo de calor. Ok. Você tem de regar sempre as plantas. Você tem de regar sempre o jardim, todos os dias. Ok. Devido a esse calor. Já se você não tem aquele todo amor, de ver a planta murchar por falta de água, você acaba deixando morrer, né? Mas, para mim, torna-me difícil. Até eu também fico do jeito como a planta fica, quando estiver murchar, né? Ok. Você também murcha, né? Bem, quando eu for a ver uma planta murchar, assim. Ok. Mas, imagina se houver uma crise de água. Será que você pode chegar ao canal só para poder regar as suas plantas? Bem, aí não, haverá crise, né? Eu estava, o canal estando ali, aí é fácil. Hã? Só se chegar. Hã? Eu não posso, eu fui, um dia disse. Mas, daqui para o canal é muito longe. É, é longe, né? Apenas para plantas. Bem, não é longe, assim. Não é tão longe, assim, mas a distância é um pouco longa, né? Hã? E também, para regar todas essas plantas aqui, precisa de maltaar 40 bidões. 40 bidões? Hã? Para regar as plantas que eu tenho aqui na minha estufa. É, vamos apresentar a estufa do homem. Depois do, 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 depois da conversa. Então, mais uma questão. Eu sei que, esteja a ser um motivador para as pessoas que estão nos vindo lá. As pessoas que também já estão a gostar. As pessoas que também já querem fazer, o, 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 o. Será um viente atrás de ti. É, atrás de mim. Eu serei o maior, né? O primeiro, ok. Você vai ser o primeiro. Mas, ok. O que que tu gostarás de dizer para essas pessoas que gostarão de seguir essa área? Qual é o certo conselho que você ganhou como experiente nesta área? Tipo, para poder entrar neste mundo, você tem que ter isto. Já ouvi a ti a falar da paciência. A primeira coisa, as pessoas devem ter a paciência. Porque essas plantas não forem regadas. Podem murchar e acabarem morrendo, ok. Mas, qual é detalhamente as coisas que as pessoas possam fazer para poderem entrar neste mundo de plantas? Bem, desta parte, ninguém escolhe, né? Ok. Tipo, a área ou onde a pessoa leva para, tipo, entrar. Isto aqui, não só este meu trabalho que eu faço, né? Ok. Seja qualquer tipo de trabalho. Precisa de amor. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Exatamente. Sem amor, você não pode fazer. Exato. Por quê? Podem vir milhões de pessoas. Virem querer trabalhar comigo, assim. Mas, sem aquele amor ali, que eu dou, né? As plantas. A pessoa pode acabar desistindo, né? Já a primeira coisa que a pessoa tem de ter, é amor. A primeira coisa, a segunda é a paciência. É a paciência. Não tem a terceira, não. Não tem a terceira. São essas duas coisas. Com a paciência e com o amor, você vai conseguir fazer com que as coisas, ou com que as plantas estejam bem, feliz, como nós, nos finais do ano, ficamos felizes, né? As plantas também ficam, né? Exato. Ouviu, senhor, se vocês querem entrar no mundo das plantas, tem que ter amor, no primeiro lugar. E a paciência. Depois, continua a fazer as coisas, a fluir aí. Ok. Durante este percurso e tudo, que tu fazes essas plantas, que tu andas a fazer jardins de pessoas, que andas a fazer um monte de coisas em relação às plantas, não há ninguém que já te depositou raiva, ódio por causa disso? Bem, ninguém. Ninguém. Até então. Até então. Apenas as pessoas estão a gostar. Apenas estão a gostar. Estão a trazer um feedback positivo. E tu, como é que achas isso? Isso aí me motiva mais. Aumenta a minha força. A vontade. Ok. De eu ir à frente. Exato. Porque se as pessoas não gostassem do meu trabalho, eu não estaria neste momento a continuar com esse trabalho. Porque as pessoas iam de desprezar, 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 mas porque as pessoas gostam do meu trabalho, né? Ganho aquele amor, aquela vontade, né? Aquela vontade de trabalhar. Ok. Vendo um jardim assim, malestar assim, consigo. Mal desenhado. Vou ter com o dono da casa, né? Do jardim. Converso com ele. Se não nos entender, né? Na parte do refresco. Ok. Na sua roupa? Ok. Na sua roupa, mesmo, conforme eu disse. Ok. Eu digo logo para o cliente aqui, deixe essa parte. Ok. Eu vou fazer. Eu vou deixar seu jardim bem bonito. Isso por quê? Vendo um jardim malestar, assim. Isso aí me dói. Que dói? Já me dou tempo de ir fazer aquele trabalho. Também fazendo aquilo ali. Estou a fazer mais a publicidade do meu trabalho. Porque dali, exatamente. Não me sinto a perder. Exato. Me sinto a ganhar clientes. Mais experiências também. E dali, isso aí é uma ética muito inteligente. Por quê? Porque você está usando a ética devidamente. Por quê? Porque quando tu fazes aquilo que foi mal feito, você chega com certeza. Quando vem as outras pessoas que reclamavam também. Porque as pessoas sempre conseguem calhar, ter a mesma visão. Há pessoas que podem também dizer que essa cena está mal feita. Ou as pessoas também podem não dizer porque não sabem de como pode ser desenhado um jardim. Mas quando você chega e desenha da melhor forma. Quando vê uma pessoa que já veio antes e viu aquele desenho todo. Vai vir uma tanta diferença. E vai perguntar quem fez aquilo. Percebe-se? É daí que você vai ser solicitado. É daí que as coisas aconteceram comigo. Exato. Até nesse ponto. Ah, naquela casa as pessoas só vieram e perguntaram quem fez isso. A pessoa te procurou. Depois você começou a ganhar emprego. Isso aqui já é emprego para ti. Nós já sabemos todos daqui. As pessoas que não querem aceitar que é emprego estão a se perder. Mas isso para o homem é emprego. E também continua o desafio das pessoas que querem ser desenhado um certo jardim em casa. Que querem um jardim em casa. Podem solicitar dizendo o meu nome. E vocês vão ganhar um desconto de 10 ou 20%. Vocês sabem como é que é o desconto. Ok. Bem, outra coisa. Para o primeiro cliente que eu iria ter. É. Através de... Desta entrevista. Desta entrevista, né? Dos 100%, né? É. A pessoa vai pagar uns 30%. Opa! É a primeira pessoa que... Aplausos por isso. Vai querer que eu vou fazer um jardim. Exatamente. 70% tirado. Porque viu aqui. Fica a 30%. Fica a 30%. Você vai pagar... Da primeira pessoa, né? Do primeiro cliente, exato. Da segunda, sucessivamente, aos poucos, a subir. Ok. Você já sofreu uma certa tentativa de roubo das suas plantas aqui na sua estufa ou em certas casas que você já tentou fazer um jardim? Bem, isso aconteceu. Ok. Nem foi uma vez. Nem duas vezes. Ok. Foram muitas vezes que assaltaram a minha estufa. Ok. Daí, os dias em que assaltaram a minha estufa, né? As pessoas que vieram roubar, escolheram as plantas mais bonitas, as mais caras, as quais que eu estava numa de que iria ganhar alguma coisa. Por elas. Através delas. Ok. São as quais que as pessoas vieram roubar. Na parte de jardins, há jardins que eu fiz, tipo, nas casas sem moro. Tipo, nos vasos de fora da casa do mundo, tipo, não moro assim. Ok. Eles se cansaram, né? Porque viram que... Você não deixa. Não deixa, né? Exato. Eles também ganham naquela parte que eles roubam, né? Ou viram que, ah, estamos sempre a roubar. Ah, vale a pena nos deixar. Porque não adianta em nada. Você estará a destruir alguém que nem te conhece, nem quer nada de ti. Isso aí mesmo. Não são plantas tuas. Epa, pessoal, vamos deixar de fazer isso. Deixem de fazer isso. Não prejudiquem o homem. Não prejudiquem nem sequer uma vez, nem sequer nenhuma casa. Não façam isso. Não é o certo que vocês possam fazer. Pelo menos vocês contactarem, pedirem as plantas. Ele pode vos dar a um bom preço, né? Vocês podem receber, vocês vão levar as plantas dele de um bom preço que vocês vão plantar. Porque ele não vai cobrar a mão de obra. Bem, dessa parte também. Se a pessoa quer uma planta, ou quer plantas, não adianta vir roubar. Ok. Porque isso aí não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Bem, se a pessoa quer, melhor vir pedir. Exato. Sei que não tem dinheiro. Exato. Eu sempre vou dar as plantas. De 100% das plantas, do número das plantas que a pessoa vai pedir, não vou dar sempre aquele 100% completo, né? Ok. Uns 50, 30, ou 20% de plantas vou dar. A não roubar. Exato. Isso não é aconselhável roubar? Ok. Tal como nós dissemos que nós não gostamos de murmúrios. Sim, sim. Nós só perguntamos na cara da pessoa. Nós não temos medo. Nós estamos a trabalhar. Isso aqui. Eu sei que você me conhece do outro lado. Mas aqui já sou outro. Eu mudei. É tal como você quando já está nas plantas. A pessoa pode até vir conversar contigo. Mas você não vai conversar com aquela vontade. Porque você está concentrado nas plantas. Nas plantas. Exato. Então, eu também aqui estou concentrado no meu trabalho. Eu estou a me focar no meu trabalho. Ok. Já vamos pegar nas quintinhas perguntas. Na parte daquelas coisas que todo mundo gosta. De namoros. Dessa parte. Dessa parte. Ok. Porque antes de você fazer a arte, você já começava a namorar? Antes de você começar a fazer a arte? Não. Não? Não? Não. Por que? Bem, naquele exato momento, né? Ok. Eu me concentrava muito na criação. Na criação. Ou na disciplina de Aguapuá. Ok. Também eu sempre fui calmo, né? Até você me conhece. Eu fui calmo mesmo. Até entrando nada. Só que agora as coisas me daram um pouco. Me daram. Já não sou como antes. Ok. Já aquela noção, ou aquela vontade, aquela coragem de ir atrás das meninas. Eu não tinha. Ah, mas agora já tens? Bem, agora não tenho aquela vontade, né? Só tenho alguém, né? Tens alguém? A Mulher das Flandas, né? Já sei. Opa, quem é a Mulher das Flandas? Um dia desse. Não, não, queremos saber. Bem, não, um dia desse. Um dia desse. Isso é dizendo, dizendo isso. Vamos conhecer. Um dia de casa. Isso é uma viagem. Não, não, não. Se calhar pode ser um 2050, isso. Não, não. Como? Não percebe? Até mil e cinquenta anos. Dois mil e cinquenta. Dois mil e cinquenta. Ah, não, não. Isso é demais. Nós queremos saber atual. Nós queremos saber atual. Tipo, agora a Mulher das Flandas e a Flanda. Porque depois de noite para o dia, ela pode já não ser a mesma, percebe? Você pode mudar. Dizendo isso, até eu ter essa coragem de dizer que existe, e que um dia desse vão conhecer. Eu sei que ela também há de ver esse vídeo, né? Uma coisa para ela. Já te sinto que ela vai ver o vídeo? Bem, a única coisa, né? Que eu vou dizer... Fala o nome dela, depois fala tudo. O nome dela é a Mulher das Flandas. Já sabe? Ok. Eu sou o Homem das Flandas. Ok. Ele é a Mulher das Flandas. Já sabe, né? Ok. Mulher das Flandas. A única palavra que eu vou dizer para ela, bem, ela já sabe, né? O que? O que ela sabe? Que eu amo. É o que? Repete lá. A única coisa que eu vou dizer e que ela sabe é que eu amo. Ok. E muito. Já das outras coisas, palavras, sempre trocamos, né? Ok. Mas desde quando é que você está com a Mulher das Flandas? Há um ano. Há um ano. Será que ela tem o gosto das plantas também como tu tens? Tem. Ou ela ainda está sendo puxada? Agora? Uhum. Estou a ver o que ela tem. O amor das plantas. O amor das plantas. Está sendo puxado por ti. Não é outra opção. Ela está indo comigo, ela também tem de gostar. Ok. Quer ver? Mas ela já tentou descifrar um bocado. Porque as meninas que agora são indisciplinadas, tentam descifrar um bocado. O que é o homem? Bem, para essa, ainda não. Ainda não ou ainda não sabes? Explica ainda bem. Dizendo que ainda não. É porque eu não sei. Ah, então não diga não. Diga que não sabe. Dizendo dessa parte, dizendo que eu não sei. Ok. Isso aí, eu posso dizer que ela faz de lado, sem saber. Já dizendo que não. É porque nunca ouvi. Ok. Ela nunca me mostrou, nunca me disse. Mas, ok. Mas, ok. Tu dizias que nós vamos conhecer ela no momento de casamento. Imagina se ela te descifrar agora, depois você querer liderar. Será que nós ainda vamos conhecer a mesma que era de hoje, que nós estamos a fazer a entrevista? Dizendo isso, e das palavras que eu coloquei, é porque eu não gostaria de trocar. Isto é, dizendo que não gostaria de trocar e que nem quero trocar. É como esse trabalho que eu tenho que só fazer. Ah, o que tu fazes? Ok. Não vou trocar. Então, sempre vou continuar com esse trabalho. O teu amor, o teu amor, em primeiro lugar, está nas plantas ou está nela? Meu primeiro amor está nas plantas. Fala, fala, fala. Fala. Meu primeiro amor está nas plantas. É a primeira coisa. Ela sabe disso? Ela sabe disso? Ela sabe, né? Que o primeiro amor está nas plantas. Está nas plantas. De seguida, ela... Ah, ela ocupa o segundo lugar. O segundo lugar, né? Será que ela pode um dia conseguir ultrapassar o segundo lugar para o primeiro? Bem, isso vai depender das reações dela, né? Ok. Ok. E... Nós ouvimos outra coisa. Nós não deixamos para trás. Nós ouvimos... Na verdade, eu te perguntei de propósito. Se é que antes de fazer esta arte das plantas, tu já pegavas as nanas? E disseste que não. E isso batia naquilo que nós já tínhamos ouvido. Será que, pá, você... Estavas concentrado nas plantas e as meninas só começaram a te seguir e as outras já te conquistavam porque viram que você era o único nesta idade que já começava a ganhar dinheiro de acordo com o seu trabalho e você não dependia dos pais para poder pedir o que é o dinheiro para poder dar nessas marandas que existem agora. Será que coincide com a verdade com que as meninas te conquistavam? Bem, bem, dessa parte... Ou ainda te conquistam? Bem, dessa parte, né? E... Neste momento em que nós estamos, tudo é dinheiro, né? Ok. Naquele exato momento, até agora, né? Ok. Você conhece mulheres, né? Eu não conheço, eu não conheço. Não conheço mulheres. Não, eu não conheço. Eu não conheço. É impossível. É impossível. Mulheres, quando verem que você tem algo, tentam se aproximar. Tentam se aproximar. Mas eu não estava nem aí para... Para elas. Para elas, né? Mas você tentou mesmo ver e classificar que há certas mulheres que se aproximavam a ti? Bem, isso aí, sim. Sim? E esta tua, que é a mulher das plantas, será que foi ela que se aproximou de primeiro ou foste tu que foste atrás dela? Fui eu que fui atrás dela. Não acredito. Fala a verdade. Basicamente, isso aí. Ok. Não foi ela que veio. Última coisa que tu gostarás de dizer que nós não perguntamos que tu achas que dá para estar neste vídeo. Não percebi. Última coisa que tu... Ou uma certa coisa que tu gostarás de dizer que nós não perguntamos e você gostarás de dizer neste vídeo. Bem, a única coisa que eu peço, né? As pessoas estão a ver este vídeo. Caso de precisar de algumas plantas, né? Ok. É só questão de me ligarem. Caso de precisarem de um jardim, é só questão de me contactarem. Qual é o teu número? O número é 8454-045. Repetindo o número. O número é 8454-045. Vai me encontrar através desse número. E eu prometo que vou fazer um belo jardim. Homem das plantas, nós falamos que temos o programa de decifrar siglas. E não podia passar por ti. Tu também tens que participar. Nós temos que perguntar certos significados que tu vais dizer os significados. Não diz opa. Vamos ver aqui. Ok, ainda está. Não diz opa. Tens que responder. Bem, se for uma pergunta que dá para eu responder, eu vou responder. Todas as perguntas dão para responder. Se tu não sabes, é só dizer que essa cena eu não sei. Bem, dizendo dessa forma, né? Quero dizer assim. Ah, ok. A primeira questão, senhoras e senhores, no programa, decifrar siglas. Eu gostaria de avisar a vocês que não curtam o canal do Esquive de acordo com as pessoas que nós estamos a fazer entrevista com eles. Curtam o canal do Esquive de acordo com as novidades que nós temos. Porque nós sempre trazemos aquelas novidades, aquelas pessoas que vocês veem aqui, que vocês conhecem. Não são vocês que procuram. Somos nós. Nós vamos atrás dessas mesmas pessoas para poder trazer o conteúdo aqui. Então, vocês só curtam o canal. Sempre haverá um conteúdo bom. Vamos ao programa, decifrar siglas, que os alunos vão sofrer muito este ano. Porque eu vou peneirar. Esses mesmo vão ter que responder os significados. Então, fiquem preparados. Vocês estão a ver este vídeo. Para poderem responder, caso eu vos encontre e faça essas mesmas perguntas. Primeira coisa, tu usas a água para regar as suas plantas, não é isso? Essa é a primeira coisa. Qual é o significado da FIPAC? Olha para a câmera e diz qual é o significado da FIPAC. Eu não posso mentir. Ok? Não sei. Não posso mentir. Dizendo isso, também, ficar a saber, é muito bom. Ok. Também, a água que eu uso aqui, sempre, desde que eu fui nascido, né? Eu fui uma água da fontenária. Ah, ok. É Tenta. Ok. Também, FIPAC é uma coisa que eu conheço, né? Ok. Mas o significado daquelas letras... FIPAC. FIPAC. Não, não, não sei. Não posso mentir. É só você curtir o vídeo, as pessoas que vão acertar, e você vai ver. Nós não podemos dizer, porque já estaremos a estragar o nosso trabalho. Ok. O significado da ideia é... O significado da ideia é, como não conhecer, se usa todos os dias a energia aqui em casa. Ok. Mas a água também é usada todos os dias aqui em casa? Bem, conforme eu disse... Tá bom, mas é a água. Bem, conforme eu disse, né? É da fontenária. É da fontenária. Mas é a água. Não tinhas que não saber o significado. O significado da cidade de Moçambique. Ok. OJM? OJM é uma organização... Olha, olha para a câmera. OJM é uma organização da juventude moçambicana. Ok. Parabéns. OMS? OMS? É a organização... Esqueci também. Esqueceu? É o que? Esqueci. CDM? CDM, é a cerveja de Moçambique. Ah, bom, bebe! Oh, bem, isso é uma coisa que muita gente sabe, né? Mas embora que... Os outros podem até não saber. Não saber, né? De propósito, qual é o significado de SPG? SPG... Ah... Fala! O significado de SPG é Instituto Superior Politécnico de Gaza. Parabéns. O homem acertou em cheio. O programa não termina por aqui. Agora já vamos ver as plantas, né? Em que o homem vai nos apresentar a sua estufa, né? É sua estufa ou sua estufa? É estufa. É sua ou seu estufa? Minha estufa. Vamos lá ver esse grande trabalho que foi feito pelo homem. Vocês vão poder confirmar se é que o homem tem talento ou não. Vocês vão contactar a ele ou não. E se contactarem, pelo menos tem que dizer, vê a entrevista no description. E você seja a primeira pessoa e vai ganhar 70% de desconto. Let's go! Vamos ver as plantas, velho. Vamos à estufa. Pelo menos ele tem que mencionar um bocadinho os nomes das plantas que estão aqui. Vamos começar de que lado? Porque temos que mostrar a maioria aqui. Bem, a estufa está aqui. Ok. Conforme já estão a começar a ver vários tipos de plantas. Aproxima um bocadinho, ok? Qual é o nome dessa planta? Essa aqui é uma fruteira. É abacateiro. Abacateiro. Se gostas de abacate, pode contactar o homem. Tem tudo aqui. Vamos, vamos, vamos. Você pode até parar daí. Como consegues ver? Vai dizer qual é o nome dessa cena aqui? Essa fruteira aí é morangueiro. É morango, não é? Ah, ok. Aqui tem o que aqui? Bem, aqui, nesses vasos aqui, ainda não coloquei nada. Só para colocar mais e menos de abacateiro. De abacateiro. De abacateiro. Então, esta filha é de abacateiros. Ok, vamos. Isto, qual é o nome disto? Essa planta aí é cacto. É o que? Cacto. Cacto. Sim. Ok. Mas de outro lado, chamam de roseiro. Roseiro. Qualquer planta que for a tirar flores, né? Vermelho? Não, não sendo cor vermelha. Sendo uma planta de ornamentação para jardim, chama-se roseiro. Ok. Um jeito disto. Esta aqui? É, está no mesmo grupo. Só que esta aí tira flores de cor amarela. Quando crees? Quando for a chegar o tempo de tirar flores. Então, esta filera toda é de roseiro? Não, de roseiro. Hum. Tem estas plantas. Estas. Qual é o nome destas? Esta planta aí chama-se figo. Figo. Figueira, neste caso. Ah, estes aqui são os figueiros. É figo verde, achei. Ok. Isto aqui, qual é o nome? Esta planta é uma trepadeira. Trepadeira. Vocês estão a aprender aqui com disqueiro? Por isso eu digo, aqui não é apenas entretenimento, mas também é uma educação, também é aprendizagem. Ok, vamos. Esta planta, qual é o nome desta planta? Esta planta aí é a orelha de elefante. Mas tem... A orelha de elefante, opa, que nome. Sim, mas tem um nome científico. Qual é o nome? Chama-se dajan. Dajan? É o nome próprio desta planta. Científico. Qualquer planta que for atirar folhas assim, chama-se orelha de elefante. Mas cada planta, cada tipo... Tem nome específico. Sim, tem nome específico. Isto aqui é uma papai, já sabemos. Ok. Isto aqui, isto aqui é uma planta? Isto aqui é uma roseira. Ah, é esta? Não, não é esta. Qualquer planta que for atirar flores, chama-se roseira. Ah, flores. Ok. Isto aí não conheço bem o nome específico. Ok. Eu vou parar deste lado, aproximar um bocadinho, só para o som aqui. Isto aqui é... Isto aí parece que você conhece. Isto é peripira. Ah, isto aqui é peripira. Eu já estava admirado. Isto aqui é o quê? É uma planta de ornamentação. Isto aí não conheço bem o nome específico. Específico. Ok. Isto aqui? Isto aí é moringueira, né? É moringa. É moringa. Esta planta aqui? Esta planta aí também... Esqueci bem o nome dessa planta. Esta não é aquela? Esta é morangueira. Ok. Aquelas plantas, está aí, dessa planta aí. Ah, é... A mãe está aí. Ah, a planta da mãe está aqui. Está aí. Isto aqui não é... Ok. Pensei que fosse uma outra planta. Isto aqui é... Aqui é onde eu faço viveros, né? Viveros, ok. Teras daqui... Devo sementes, ponho aqui. Ok. Depois termino daqui para os vasos ou para as bolsas neste caso. Vamos aproximar mais um bocadinho. Cameraman, peço que me siga. Qual é o nome desta planta já aqui? Esta é uma trepadeira. É uma trepadeira. Aquelas plantas que crescem assim, tipo... Sim, chama-se trepadeira. Ok. Isto aqui é uma lábora. É uma laranja ou... Isto aqui tem duas plantas. Ok. Uma laranja e um limão na mesma planta. Aqui? Como é que é possível? Fiz o processo de... 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 De enxertia, né? É um processo de enxertia. Uhum. Ok. Conforme estão a ver aqui... Ok. O que é a diferença? De enxertia... 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 É o que? É cacto também. Cacto. 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 Isto aqui? Esta planta é a mesma. É figuete. Ah... É figuete. É cacto. Esta planta. Mas isto aqui é um bocadinho diferente. Diferente daquela. Mas esta aqui é muito perigoso. É só você pegar assim... Pico. Opa! Aqueles picos ali ficam... Na... Na mão. Então... Para pegar esta planta aqui tem que pegar com luvas. É como esta aqui também. Mesma coisa. São diferentes. Ah... Essas não. Conforme esta vez. Essa eu não gosto. Senão eu posso fazer picado em casa. Não. Não é problema. Pode pegar com luvas. Neste caso. Ok. Vamos para outra área. Esta planta também é uma outra. É trepadeira também. É trepadeira. Conforme você vê a maneira de crescer. Qualquer planta que for a crescer. Tipo tirando ramos. Assim. É... Chama-se trepadeira. Ah... O que você já fez? Não. Não sei se... Não. Vamos fazer. Não. Não sei se vai ser possível. Tipo eu mandar fotos. Não. Não. Este vídeo vai ser mandado. Vamos vir gravar contigo de novo. Mas... Sem problema. Então iremos para lá. Ok. Então eu só... Agarra ali. Após. Senhoras e senhores. Aquilo que nós apresentamos. Vamos apresentar. Num outro dia. Estivemos aqui no estúdio. Espaço é no templo. Meu amor por você. Vai além das claras. Mandei...